É, eu sei. Você destralha, faz aquele fascinal na casa, organiza tudo, mas mesmo assim sente que está faltando algo. Sente que sua casa ainda não está tão aconchegante. E aí você até pensa que é algo com a sua decoração. Então, começa a pesquisar sobre decoração escandinava, japandi, borrô ou até mesmo a industrial e tenta implantar essas dicas todas na sua casa, mas ainda assim sente que falta alguma coisa, que falta alguma coisa para deixar a sua casa com mais aconchego, com aquela sensação de lar, para que você possa chegar na sua casa e falar, cheguei lar doce lar. Então, para te ajudar nisso, hoje eu vou te passar 10 dicas universais, independente do estilo de decoração que você usa na sua casa, para que você consiga deixar a sua casa mais aconchegante. Aquela coisa de chegar em casa e sentir aquele acalento no coração. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Ah, e uma coisa que eu não posso deixar de falar. Agora, no mês de março de 2022, mês das mulheres, como não podia deixar de ser, estamos disponibilizando um cupom que dará o desconto de 10% para quem quiser adquirir o curso sobre minimalismo que eu fiz. Diferentemente dos vídeos que eu costumo postar com dicas, lá eu presto uma consultoria. Eu explico a base de tudo para que você realmente consiga entender os conceitos do minimalismo e como implantá-los em cada área da sua vida. O cupom está disponível na descrição do vídeo e também vou deixar nos comentários. Bom, então vamos lá. Deixa eu te passar as 10 dicas que fazem toda a diferença para deixar a sua casa com a sensação de mais aconchegante de acalentar o coração. A primeira dica quanto ao cheiro. É exatamente isso. Quando você chega na sua casa, você repara no cheiro que você sente? E eu acredito que a maioria das pessoas não param para pensar nisso. Mas olha só, imagine que sempre ao chegar à sua casa, você sentisse aquele aroma gostoso que você mais gosta. Tem gente que gosta de aroma de flores, aquele floral. Tem gente que gosta do cheiro de pinho, daquele perfume, geralmente de produtos de limpeza, porque isso dá a sensação de que a casa foi limpa, está limpa. E além disso, existem diversos outros aromas que você pode dispersar pela sua casa, para que a sua casa tenha aquele cheirinho gostoso que você gosta. E aí você pode utilizar os mais diversos tipos de aromatizadores de ambiente. Como por exemplo esse aqui. Esse é o que nós usamos em casa. Esse aromatizador é bem legal, tem as varetinhas que ajudam o perfume, o aroma a ser exalado. A essência fica dentro do vidro e é um vidro bonitinho, bacana. Também serve como decoração. Você pode também utilizar aromatizadores daqueles que são de spray. Você espirra pela casa e deixa eles atuando. Fora isso, tem os eletrônicos que de tempos em tempos, ele tem um timer, um temporizador, que ele dá aquela esguichadinha do spray para que a casa sempre esteja perfumada. Você pode usar em diversos ambientes, desde a sala, inclusive no banheiro ou até mesmo no quarto. Aí você decide. Eu só acho interessante você prestar atenção e tomar o cuidado de utilizar sempre a mesma fragrância pela casa. Porque senão, imagina só, você chega na cozinha, é o cheiro. Você chega na sala, é outro cheiro. Você chega no banheiro, é outro cheiro. Fica uma coisa muito estranha. Então, utilize aquele cheiro que você mais gosta e deixe ele uniforme pela casa. Você vai ver. Quando você chegar em casa, vai sentir aquela fragrância e vai saber que chegou no seu porto seguro, que você chegou no lugar que você mais gosta. Então é isso. Mas não se engane, nossa memória alfativa é muito forte. Ela pode trazer boas lembranças, pode trazer boas recordações, pode ativar nossas memórias, nosso cérebro de uma forma bem legal e é isso que você deve utilizar. A segunda dica é quanto ao chão. Eu sei que o piso frio, ele é fácil de limpar, você passa um paninho ali, já fica tudo limpo. Mas o piso frio, como o próprio nome diz, ele é frio. Então ele não traz aconchego. Ele não traz aquela coisa de quente, ambiente quente, aconchegante. Então, quem sabe utilizar um taco, um carpete de madeira, que é mais barato, ou até mesmo laminado de madeira também. Porque dessa forma, você vai conseguir trazer aquele calor para o ambiente. Deixar o ambiente mais aquecido, principalmente para as pessoas que moram em regiões onde no inverno o clima é muito frio. Então a madeira no piso pode ajudar bastante. Agora, para quem gosta mesmo do piso frio e não quer abrir mão do piso frio, ou já está com o piso frio em casa e não sabe o que fazer, pode-se utilizar tapetes. Tapetes são ótimas opções para deixar a casa mais aconchegante, principalmente quando usados na sala, no quarto e no banheiro. A terceira dica é utilizar uma cortina legal nas janelas. Então, se você tem paredes brancas, você pode brincar com uma tonalidade de cor que você goste nas cortinas. Talvez uma cor, um desenho geométrico. E aí você pode utilizar essa brincadeira para deixar o ambiente mais alegre. Utilize nas cortinas e também pense no tipo de tecido que é melhor utilizar. Você pode usar aquelas cortinas que tem a renda e tem aquele tecido mais grosso. A parte da renda, você deixar ela amostra, esvoaçante, dependendo do dia. Você pode utilizar também a cortina blackout. Ela tampa totalmente a iluminação, tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Dando mais privacidade, principalmente à noite e ao amanhecer, onde o sol acaba não entrando no ambiente e você consegue prolongar um pouquinho mais a sua noite de sono e acordar mais descansado. A quarta dica é contra as luzes. As luzes fazem muita diferença em qualquer ambiente. Uma casa meio escura, ela fica... não fica tão aconchegante, né? É diferente do aquele escurinho aconchegante, que eu vou ainda explicar para você. Mas uma casa muito escura não é legal. Principalmente pelo próprio Feng Shui. Para quem gosta de Feng Shui, uma casa escura não é legal. E também não transmite uma sensação alegre, né? Uma sensação aconchegante. Olha só, deixa eu te dar um exemplo para você sentir como a iluminação faz toda a diferença na sensação que nós temos. Eu vou apagar as luzes aqui do estúdio. Vou deixar apenas a iluminação de teto. A iluminação normal do ambiente aqui. E você vai ver qual é a diferença de sensação que vai te dar ao assistir o vídeo. E aí, como ficou? Consegue perceber a diferença? O que eu falo? A sensação que uma iluminação pode trazer para você? É bem diferente quando nós temos uma boa iluminação de quando nós não temos, né? Portanto, considere bem como você vai trabalhar com a iluminação na sua casa. E pense no seguinte, luz amarela é uma luz mais aconchegante. Luz branca não é tão aconchegante. E é por isso que é utilizado muito em escritórios, lugares de trabalho, inclusive em shoppings. Porque no lugar do shopping a pessoa tem que ficar andando. Não é lugar para você parar, sentar e ficar. Sentir aquele aconchego de querer ficar sentado parado. É um lugar para você transitar. Então pense nessa diferença. Acho que vale a pena apostar nas luzes amarelas. E quanto aquilo que eu te falei, luz escurinha, poder ser um pouco mais aconchegante, mas tem que tomar o cuidado, pense o seguinte, você tem que entender que a iluminação da sua casa não deve deixar sua casa escura. Mas você pode ter alguns pontos específicos de luz que você pode apagar, e então deixar sua casa um pouquinho mais aconchegante, com uma sensação um pouquinho de menos iluminação. Mas isso não é para ser utilizado toda hora, isso talvez pode ser utilizado ali no momento de um jantar romântico, e quem sabe até utilizando velas. Aí faz esse sentido. Velas, inclusive, é um ponto bem legal quando você pensa em iluminação. Você pode utilizar velas, castiçais, em jantares, jantar de casal, jantar com o namorado, com a namorada. É bem legal. Deixe o ambiente com todo aquele ar romântico especial. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal, e clica no sininho, para me ajudar a espalhar a mensagem. A quinta dica é quanto aos móveis. Pense que móveis de madeira ou bambu, e também com tecidos de fibras naturais, podem dar mais aconchego ao ambiente. E nesse sentido, o estilo de decoração japandi e escandinavo, ajudam bastante, porque esses móveis conseguem casar muito bem com estes estilos de decoração. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais sobre estes estilos de decoração, eu vou deixar o card no final do vídeo, para que você possa assistir logo após este. A sexta dica é quanto às paredes. Paredes brancas, grandes, elas dão uma sensação de vazio, de frieza. Então, você pode colocar um quadro grande, numa parede grande, que aí esse quadro dá um preenchimento, dá uma sensação de mais aconchego. Agora, é claro, não vai exagerar, né? Estamos aqui num canal minimalista. Então, querer encher a parede de quadros, talvez não seja uma boa opção, até porque você vai depois ter que limpar todos eles. Então, um quadro grande, para uma parede grande, ou um quadro pequeno, para uma parede pequena, seria legal. Então, você pensa na proporcionalidade, né? Da parede com o quadro. Em casas pequenas e ambientes pequenos, ao invés do quadro, você pode utilizar um espelho emoldurado. O espelho vai ajudar a dar a sensação de amplitude. Então, ambientes pequenos são muito favorecidos pelo espelho. O que também pode ser feito, é uma das paredes ser pintada com uma cor diferente. Por exemplo, imagine um ambiente com paredes brancas. Apenas uma parede de outra cor. Fica bem bacana. Também pode ser utilizada em uma única parede, a madeira. Está na moda, aí, utilizar as ripas de madeira, fazendo um perfilado, para que dê aquele tchan no ambiente. Deixa o ambiente, com certeza, mais aconchegante. A sétima dica é a utilização de mantas. Você pode utilizar as mantas em cima de um sofá, em cima de uma poltrona, ou até mesmo em cima da cama. E, principalmente, para as pessoas que moram em regiões frias, porque o inverno é muito rigoroso, essa manta ajuda bastante, né? Dar aquele aconchego na hora de assistir alguma coisa, e você cobrir com ela. Inclusive, como estou passando uma temporada no Japão, e nesse momento da gravação desse vídeo, é inverno por aqui, nós utilizamos muito a manta. Aí, quando vamos assistir aquele seriado que a gente gosta, colocamos a manta em cima das pernas, dos pés, e ajuda bastante a aquecer. Agora, para quem mora em regiões mais quentes, pode-se utilizar uma manta daquelas bem levinhas, de fibras naturais, mas para dar aquele toque de aconchego. A oitava dica é a utilização de almofadas. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós temos aquele sofá, que é gostoso de sentar, mas a lombar não tem um apoio adequado. Então, você já resolve isso também. O que você vai fazer? Você coloca almofadas decorativas, elas acabam virando uma oportunidade de você colocar alguma coloração ali no ambiente, né? Colocar cores que você gosta, e um tecido que seja bem gostoso. Dessa forma, você vai decorar o ambiente, vai deixá-lo mais aconchegante, e vai ficar melhor na hora de sentar no sofá com esse apoio lombar. A nona dica é quanto às janelas. Dê preferência por ter janelas grandes, ter ambientes bem ventilados por ela, e faça questão de deixar o máximo possível elas abertas para você receber o sol da manhã, para receber ar fresco, e também para ajudar no Feng Shui a trazer boas energias e deixá-la percorrer pela sua casa. E a décima dica é utilizar plantas. As plantas deixam o ambiente muito mais bonito, muito mais acolhedor. E pode notar, quando entramos no ambiente, o verde das plantas logo chama a nossa atenção. E isso é óbvio, né? Nós, seres humanos, nós evoluímos na natureza. Então, o verde representa a vida, representa alimento, representa acolhimento. E também para os amantes de Feng Shui, as plantas são tudo de bom, elas são filtros energéticos, elas transmutam energia ruim em energia boa, ajudam também na qualidade do ar do ambiente. Portanto, vale muito investir em plantas nos ambientes. Estas foram as 10 dicas para deixar o ambiente da sua casa mais acolhedor. E note que você não precisa fazer todas elas. Se você se atentar em fazer algumas, já vai melhorar muito a qualidade do acolhimento dos ambientes da sua casa. Porque, afinal de contas, a sua casa deve ser o seu templo. O lugar onde você vai se sentir seguro, vai sentir que vai poder descansar e ficar aconchegado. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado! E até a próxima!